A gente, a gente vai replacar a secreção Olha, eu sou filho, eu sou filho, então tem lugares, mulher, mulher, mulher É homem, homem? É um homem ou mulher? Ah, tá, brincadeira Os dois são mulheres Hã? Segura 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 aí, segura aí Homem, brigando com mulher? Ah, você tá de brincadeira Tá que algumas galeras que tem uma violência É isso Tá namorados Vocês são dos namorados Eu não sei não Vocês tem que mexer na escola e fazer amor com esse outro, galera Que me deu o que, cara? Então, para aí, vamos ficar marrom O que dá para despregar, embora do mundo da Bruno, então casa com os amigos Vamos casa dessa Esse cara já está tentando... Isso, vamos cantar. A ta vida vazia, porque ele já está tentando. A vida vazia aqui, que é o fim de algum... A ta camozinha vazia, a ta camozinha vazia... Cruz! Tem que tirar. Tem que tirar o dedo de águas. A mat einzige. Cadê um pão no vamos! A cola que tem. Alfão. Fácil do這麼, fácil do这么. Fácil do assim! Fácil dozzos, fócil do, fácil do, fácil do, fácil do, fáscil do! Vou te ver. Fácil do custa, fácil do. Fácil do tê. Fácil do pão no som, fácil do, fácil do, fácil do pão do. Fácil do tê. Mas eu não me comparei Porque é o meu som e cantão sem braço Eu não trabalho que me faz Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz o que é que eu faço pra você E de volta, minha briga Sim Vigar a vida O que é que eu faço pra você? Vigar por lá do meu gelado Vigar a vida E agora, eu sou um sentimento Mas isso, o amor do mundo É o amor